Bom, acontece hoje a apresentação oficial do Crivelin Medical Center e eu estou ao lado da dermatologista doutora Luciana Crivelin. Doutora Luciana, primeiro meus parabéns, né? A clínica tá linda e eu entendo que vocês, você e seu irmão, o doutor Crivelin, vocês montaram essa clínica para trazer o que tem de melhor tecnologia e os ensinos acadêmicos para São José do Rio Preto e região. É esse o propósito? Exatamente. É uma honra, nós e o Pretenses, né? Montarmos a nossa cidade, um centro médico com alta tecnologia, expertise de cada um, eu na dermatologia e meu irmão na oftalmologia. Então é uma felicidade muito grande estarmos hoje comemorando um projeto de anos, um sonho que foi se construindo ao longo de toda a nossa trajetória. E a clínica já chega com vários equipamentos de ponta. Exatamente. Nós buscamos o que há de melhor no mundo em termos de tratamento dermatológico, oftalmológico e trouxemos para São José do Rio Preto. Bom, dermatologia é uma coisa de louco, né? Tecnologia muda a cada instante. O que tem hoje na clínica? Hoje na clínica nós temos tratamentos completos, tanto parte facial, corporal, capilar, o nosso centro de terapia capilar, onde nós tratamos todas as doenças de pele, o crescimento, fortalecimento de fios, a parte corporal, então redução de gordura, celulite e com alta tecnologia. Então esse é o nosso diferencial. Tratamentos aliados a muito estudo científico e aos aparelhos que nós temos, que é um diferencial da região. E o tratamento, as pessoas serão atendidas por você ou vai ter mais médicos na sua equipe? Nós temos toda uma equipe. Nós temos a doutora Camila, dermatologista que está integrando a nossa equipe, uma terapeuta capilar que junto comigo nós fazemos uma avaliação completa, tanto do couro cabeludo quanto no fio, a nossa fisioterapeuta e uma nutricionista. Quer dizer, você vai ter toda uma equipe, vai ter esteticistas também? Exatamente, tem esteticista também. Então nós somos uma equipe multidisciplinar. Então obrigada doutora e sucesso. Eu que agradeço. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. É uma honra muito grande tê-los conosco. Bom, hoje é o dia da apresentação oficial do Crivelim Medical Center. Um sonho, né doutora? Eu lembro quando eu conversava com a doutora Luciana, fazendo botox com ela lá na clínica, dois, três anos atrás, ela já falava desse sonho de vocês e que virou realidade. A clínica está linda e vocês se uniram aqui para fazer esse centro, um médico estético sensacional, completíssimo, que une tecnologia e muito estudo acadêmico, doutor. Exatamente. É um sonho que se iniciou na nossa faculdade, né? Nós fizemos faculdade juntos, moramos juntos. E desde lá a gente já teve muita simpatia e tinha um sonho de trabalhar junto. Nós não imaginaríamos como seria isso e a vida nos guiou por caminhos, por oftalmologia e dermatologias que acabaram se cruzando, né? Eu faço a parte de plástico ocular e junto com a dermatologia a gente tem excelentes resultados. E esse sonho de fazer uma clínica boutique, exatamente como nós sonhamos, se torna realidade hoje, que o preto ganha não só uma clínica, mas equipamentos de ponta e um novo jeito de tratar, né? Uma maneira minimamente invasiva e nós vamos ter muitas surpresas. A clínica não é apenas uma clínica, nós vamos ter vários eventos, dias preparados, mas isso nós vamos deixar para uma outra data. Bom, o que significa uma clínica boutique? Bom, nós seguimos os conceitos da rede de hotelaria, que teve essa união de arquitetura, design, conforto. E as melhores clínicas do mundo também seguiram para esse padrão. E foi aí que surgiu a ideia, né? Acho que combina muito a estética, o bem-estar, porque às vezes você está cansado no dia a dia, você vai me fazer uma massagem, vai me fazer uma drenagem, vai me fazer uma limpeza de pele e você vai ter aquele momento zen, um momento que você pode continuar trabalhando aqui dentro, mas um momento que você vai parar um pouquinho e vai relaxar. E da mesma maneira, né? Você quer se tratar, acho que a gente já começa a tratar chegando na clínica, né? Nós temos cheiros, nós temos visual, então acho que só de entrar já é uma coisa que já é bacana. E juntando, claro, com a nossa preparação, que foram 13 anos aí de muito estudo, né? Faculdade, residência. E não parou, né? Não, eu me formei aos 23 anos, eu já tenho 13 anos de carreira médica, a minha irmã mais ainda. Então a gente uniu, né? Essa maneira legal, respeitosa e com muita responsabilidade de tratar o paciente. Bom, e a brasileira, a rio pretense, ela está mudando? Porque ela normalmente se preocupa muito com o corpo, né? Seios, abdômen, né? E a americana já não, se preocupa mais com o rosto. Eu me preocupo muito mais com o meu rosto, talvez porque eu viva dele, né? Mas está mudando? Porque hoje, muita mulher procura muito mais, né? Um botox, um preenchimento, MDMC codes, que se faz muito. A pálpebra, todo mundo faz. Esse não se deixa de fazer, né? Sim, mas aí que você se engana. Hoje, a maioria dos meus pacientes que eu faço pálpebra são do público masculino. Juro? Juro, tá? Porque é que acontece? A mulher sempre se cuidou, né? Então, sempre teve os cremes, sempre teve os tratamentos. E isso, a prevenção é o caminho, né? Então, ela chega numa idade muito mais bem cuidada que o homem. E há muito pouco tempo atrás, a vaidade, o preconceito, né? Do homem se tratar, passar um creme, passar um protetor, ela é muito visível. Eu vivi isso. Hoje, o homem procura, ele está mais vaidoso, né? Ele quer acompanhar o ritmo da sua esposa, ou às vezes ele aparenta uma idade não ter, né? A partir dos 35 anos, nós já começamos o processo de envelhecimento. Então, o homem procura mesmo. E nós estamos com equipamentos que, às vezes, não precisa nem fazer uma cirurgia. Claro que, em alguns casos, necessita do tratamento mais agressivo. Mas, nós temos tratamentos que voltam ao trabalho, né? Não precisa parar, não precisa ter repouso. E é um resultado fantástico. Olha, bem lembrado. Então, a clínica é para os homens também, né? Exatamente. E nós temos o núcleo de oftalmologia, o qual eu sou responsável. Nós frisamos mais a parte de plástica ocular, de rejuvenescimento, de mini-lift facial, né? Através da blefroplastia, nós conseguimos resultados ótimos. E também associado ao exame de oftalmologia com qualidade, né? Temos aparelhos que você faz o exame de fundo do olho sem dilatar e outras novidades. Então, sucesso, doutor. Muito obrigado. Alexandre, prazer recebê-lo aqui em Rio Preto, né? Prazer é tudo meu. E numa ocasião sensacional, onde está acontecendo a apresentação aqui dessa clínica fantástica. Já soube que você esteve aqui hoje, já recebeu até uma massagem. Me conta, gostou da experiência? Adorei. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? O Sérgio e a Luciana são extremamente competentes. Eu já conheci o Sérgio em São Paulo. Me tornei fã do trabalho dele. E aí, quando ele me disse que ia inaugurar aqui o Crivelli Medical Center, eu fiz questão de estar presente. E estou aqui, graças a Deus. Então, um sucesso a festa hoje. Bom, inclusive na hora que eu estava entrevistando ele hoje, eu falei de mulheres e vaidade. E ele falou assim, você está muito enganada. Homens hoje são os que mais procuram pro rosto, porque inclusive eles não têm tanto cuidado quanto a mulher. Você falou, você já conhecia o trabalho, olha só que legal. Pois é. Essa história de hoje o homem é igual a mulher, quer se cuidar, quer estar bonito. Hoje esses procedimentos que não são tão evasivos, né? São ótimos. Que você põe aquele laser no rosto. Laser, eu adoro. E dá um resultado fantástico, né? E o Sérgio, além de ele ser oftalmologista, ele faz cirurgias de palpa. Ele gosta também. A Luciana é extremamente conhecida aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho certeza que com um espaço maravilhoso desse, eles vão bombar aqui. Vai ser um sucesso maravilhoso. Agora, conta pro meu público o teu próximo projeto, o que você está fazendo. Pois é, eu terminei agora a novela O Tempo Não Para na Globo. Foi um sucesso. Foi um sucesso maravilhoso. E agora eu estou produzindo um teatro, falando de Albert Camus, um filósofo existencialista francês, que vai ter direção do Matheus Nastergalli. E os atores, vai ser eu e o Cassius Capim. Estamos na fase de captação. Se Deus quiser, no segundo semestre, a gente vai estrear e vamos convidar todos vocês para ir lá para São Paulo assistir a gente. Então agora uma fase de teatro, uma fase de intelectual. Ser rei, ser plebeu, morte ou vida, espírito dimensionais. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa dança. Essa dança de sedução, traição, corrupção. Vou se tornar pura energia. Até Dionísio, o puro ato de se ajeulhar aos pés de Cristo. Viaje, viaje. Pode ir muito mais longe. Além do ano 2000, 3000 e preveratos que podem alterar nossos sistemas, culturas ou outras maluquices. Eu posso ser o rei do rock Elvis Presley. É isso mesmo. Eu posso tirar de mim o último ato de maldade ou a luz máxima da benevolência. Sem máscara, sem medo e ser um verdadeiro ser humano. Esta é a maior arte de ser ator. Valeu. Exclusivo mal de vida. É isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Bom, é a apresentação aqui do Crivelin Medical Center. E eu estou ao lado do doutor Gustavo, ex-BBB, que também é oftalmologista e que já conhece o doutor Sérgio há muito tempo. É isso? Sim. Eu e o doutor Sérgio, nós nos conhecemos na especialização de oftalmologia em São Paulo, no Hospital SEMA. Nós estudamos juntos. Nós ficamos amigos de profissão e amigos pessoal de festa também. E hoje eu fiz questão de vim prestigiar essa data tão especial na vida dele. Bom, essa clínica é uma clínica voltada, é a médico-estética, é uma clínica voltada à vaidade, mas é uma vaidade extremamente necessária, eu diria. Não porque eu uso bastante, que eu acho que é necessária, mas porque realmente é, né? O rosto é cartão de visita, a gente estar bem, é qualidade de vida. E você é extremamente, a gente sabe, porque estava lá no BBB e todo mundo viu, é uma pessoa extremamente vaidosa. Sim, eu não tenho vergonha de falar, eu sou extremamente vaidoso, eu gosto de cuidar do cabelo, meu apelido é cabelo mesmo, eu gosto de cuidar da pele, de academia, de tudo isso. Não tenho vergonha de falar, pode brincar comigo, eu levo isso na maior naturalidade. Eu acho que o homem tem que se cuidar sim, independente de preconceito, seja o que for, eu acho que você tem que fazer o que te faz bem. O que você achou do centro? Maravilhoso, eu acho que para nós médicos, isso é um sonho de consumo de qualquer médico, uma clínica tão bonita, tão espaçosa, tão chique, tão elegante, numa cidade tão bacana, eu acho que qualquer um de nós sonhamos em ter um espaço assim, né? E você está atendendo aonde? Eu atendo no Hospital SEMA em São Paulo, que é um hospital bem grande, um hospital de referência, eu sou especialista em cirurgia de catarata, eu trabalho com pessoas idosas e cirurgia refrativa também, que são as cirurgias de laser para quem não quer usar óculos, né? Olha, volte sempre, é um prazer tê-la aqui. Obrigado, prazer é meu, obrigado pelo carinho.